Todo ano Penina vai atacar onde? Nos sonhos de Ana. Qual é o sonho de Ana? Ter filhos. Qual é a vontade de Ana? Gerar. E aonde Penina ataca? Nos filhos. O diabo sempre vai atacar nas áreas que ele sabe que você é fraco. Guarda isso, por favor. O diabo não vai atacar nas áreas que ele sabe que você é forte. Todo ano o diabo atacava sempre na mesma área. Eu preciso que você guarde isso. O diabo não vai parar de atacar você. Ele vai insistir o ataque na fraqueza. E ele vai batendo lá. Ele vai batendo. Ele vai atingindo até desestabilizar suas forças. Satanás não vai atacar você na área que ele sabe que você é forte. Ele vai atacar você na área que ele sabe que você é fraco. Nos teus sonhos. Nas tuas vontades. Nos teus desejos. É nessa área que o diabo vai atacar para tentar tirar a tua instabilidade. Por isso cuidado com as suas fraquezas. Fuja delas. Porque o diabo vai atacar até conseguir desmoronar tudo na tua cabeça. Até te levar para uma desgraça. Até te levar para uma vida de derrota. Cuidado com isso. Sabe? Aprenda a conhecer os seus limites. Aprenda a conhecer as tuas fraquezas. Todos nós temos fraquezas. Eu sei quais são as minhas fraquezas. Você sabe quais são as suas fraquezas. Foge das suas fraquezas. Não brinca com a tua carne, cara. Porque a tua carne pode te levar à queda. A Bíblia fala assim. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. O diabo você expulsa, mas a carne você foge. Não, eu vou repetir essa frase aqui. O diabo você expulsa, mas a carne você foge. Não fica brincando com a tua carne. A carne vai te levar à queda. A carne vai te levar ao pecado. A intenção da carne é derrubar você. Foge dela, cara. Foge dela.